E aí meus queridos inscritos, beleza? Rapaziada, para quem não me conhece, sou Marcelo Shimada começando mais um vídeo para vocês, beleza? Rapaziada, hoje estou com as minhas duas filhas novamente nos vídeos, bom, estou com a Yuna, estou com a Mil e estou com a Babinha também sempre a Babinha junto, rapaziada, aqueles que não são inscritos no meu canal, vai lá rapaziada se inscreve, compartilha o vídeo também para os outros poderem ver os nossos vídeos também e também não se esqueça do joinha para fortalecer o nosso canal, beleza? E também o sininho de notificações para vocês não perder o próximo vídeo, beleza? Para aqueles que não sabem, tem agora a nova camiseta do canal, é aqui ó, youtuber japan e meu nome no logo é Marcelo Shimada, beleza? Vai lá rapaziada, tem o meu instagram também Marcelo Shimada, vai lá rapaziada, se inscreve lá no meu canal também lá no instagram que tem muitas coisas daorinha lá e hoje eu vim com umas novidades aqui, acho que não sei se todo mundo conhece ou não conhece, bom, uns docinhos, é uma caixinha com doces que tem vários, é, tem sanduíche, tem sorvete, tem, ah nossa tem várias coisinhas ó, dá uma olhadinha esse, esse daqui é um docinho americano rapaziada e também os famosos ovinhos do Japão, aí ó, tem com o anime, tá vendo? o anime e temos com a Hello Kitty, a gente vai abrir também para comer e os, o chocolate tradicional que são esses daqui, são da hora também, muito bom, beleza? é, vamos começar então esse, abrir né, ficar, né, saborear rapaziada, ó, bom, eu não sou muito chegado no doce, mas elas adoram, beleza? vamos lá então, vamos abrir, vou mostrar para vocês cada um desses delícias japonesas e essa caixa misteriosa americana, beleza? então rapaziada, hoje, como vocês, como eu falei para vocês, a gente já comeu uns docinhos, esses docinhos, são doce americano e um chocolatinho japonês, que são de anime e o chocolate tradicional japonês, beleza? bom, espero que vocês gostem desse vídeo rapaziada, como eu falei para vocês, não se esqueçam rapaziada, aqueles que são novatos também no canal, sejam bem-vindos rapaziada e comentam aí no vídeo aí, deixa eu tomar minha peruquinha aqui, peraí, um latinho aqui, ficou mais bonito aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos e vocês já fazem, vão começar já entrando, fazendo parte da família Chimada aqui junto com a gente bom, a gente está, faz tempo que eu ia fazer esse vídeo do chocolate e trouxe as minhas duas filhas, porque como eu não como muito doce e basta elas saber o sabor, o jeito que é o aroma e elas vão dizer para vocês depois vamos começar abrindo, pelo chocolate, qual que a gente começou a abrir? esse grande, nossa, esse grande é bastante, esse aqui rapaziada, tem muitos rapaziada, olha o tanto de bagulho que tem tem dedo, tem, tem, nossa, tem sanduíche, tem o que mais? tem bolo, né, bolo esse aqui, né, tem sorvete ah, tem um monte de coisa, acho que até a babinha vai comer hoje, até a babinha vai comer hoje, olha para vocês verem o tanto de coisa que tem vamos abrir, vamos abrir, vamos, o pai abre e vocês provam, vamos, vamos abrir, olha rapaziada, a gente não vai comer tudo hoje não, porque senão vai passar mal vamos só provar que bagulho duro do caramba, e no Japão rapaziada, tudo, tudo no Japão tem isso, plástico, plástico, plástico agora, vou mostrar um para vocês, pera aí rapaziada, mostrar, olha, a Mil vai mostrar para vocês, põe assim na frente, faz assim lá, bem lá na frente, olha o que é esse aí a Yuna, esse aí é o que, Mil? sanduíche sanduíche Yuna vai lá com esse aqui, mostra lá também na frente, bem bonitinho, o pessoal vê, olha, esse é o que, Yuna? sorvete, 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 esse aí, vai lá, mostra lá, mostra lá, o que é esse aí, Mil? hot dog hot dog, é sanduíche, olha outro sanduíche, esse aqui é bonito hein, caramba, esse aqui é igual que você pegou? é igual né, nossa, é rambago né, é sanduíche também, é a mesma coisa, tudo é igual, nossa, tem bastante quim, vamos jogar tudo aqui olha tudo aqui, vamos ver se tem aqui, essas coisas aqui ó, vai para lixo, não serve, não serve, não serve, não serve esse aí depois a gente vê, pera, ó, vocês vê rapaziada, ó, tem várias coisinhas gostosas, a gente não tá fazendo propaganda para nenhuma empresa coisa, porque a gente não ganha para isso, mas achei interessante mostrar para vocês, essas coisinhas assim ó, tá vendo? mano, são coisinhas, que é, que as crianças brincam, vocês, né, escolher o Moshiroi, deixa ó, Taberu, o Moshiroi, né, eles comem e se divertem, porque ó, se você, elas vão abrir uma coisinha, elas aqui ó, elas vão, pode brincar com bonecas, e é divertido, porque elas podem fazer que as bonecas comem isso aqui, mas elas vão comer, com certeza elas vão comer, não tem jeito, então vamos provar um? Vamos? Mil, qual que você vai provar? A Mil escolheu um sanduíche de salada, olha aí ó, e a Yuna, que vai comer, Yuna? A Yuna, a Yuna vai comer um hot dog, ah rapaziada, agora abrem e provam, e falam pro pessoal se é bom ou não, tá duro? Deixa eu abrir, abriu? Nossa, é, joga lá atrás, joga tudo, depois a gente limpa, né? Não, quer dizer, você limpa, joga lá atrás, joga, e eu vou provar um também, porque se não, olha, mostra lá, mostra lá, mostra lá, ele diz, eles abrem, rapaziada, eles abrem, olha, da hora, né? Vamos ver? Ô da Yuna, mostra lá, Yuna, ó, tem que ter a salsicha no meio, da hora, da hora, prova, se é rico, se é gostoso, todos eles têm o mesmo sabor, rapaziada, o mesmo sabor, e parece que cê é duro, vai arrancar o dente da minha filha? Bom, gostoso? É gostoso, mas como a gente aprovamos isso aqui, é bom? É aprovado? Tá bom mesmo? U Ali, montou? U Di, montou? Muito bom, bom demais? Então, joga lá, joga pra lá, vamos pro próximo chocolate, próximo chocolate, aê, aqui, rapaziada, não, esqueça, 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 por enquanto não, devaime pra cá que iremos sair, vamos pra esses dois aqui ó, são animes japonês e são de... esse aqui é do Fukakin, mas é do Hello Kitty mas ele tem o Fukakin junto, que é um cara que é muito famoso aqui no Japão no YouTube, Fukakin, segue nós, bom, Mil vai pra esse aqui, Iuna vai pra esse aqui, então abrem e mostra como é que é por dentro, mostra, abre, 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 rasga essa coisa aqui aí, joga, joga, joga tudo, é isso, não, não abre ainda, mostra como é que é o ovinho, mostra pro pessoal como é que é o ovinho, aí, Iuna, ó, ainda não, tá bonito? Bonito, né? Põe aqui o ovo, põe aqui o ovo, aí, agora abre, aí, já, já, abre o seu ovo também, aí, aí, abre agora, já, já, não quebra muito, vamos ver, aí, põe aqui, põe aqui, vamos ver, prova o chocolate igual, esse daqui eu vou provar, rapaziada, não, esse daqui eu vou provar, é bom, rapaziada, é chocolate preto e dentro chocolate branco, nossa, é uma delícia, o outro também é igual, é igual, e nesses ovinho vem um prêmio, a mil, primeiro a mil, o que que o seu ovinho vem adentro, vamos ver, nossa, caramba, mano, aí, mostra, mostra, bem bonitinho, uma kitchan, vamos ver a Iuna, vamos ver a Iuna, o ovinho dela também, vamos ver o que tem lá dentro, a Iuna saiu com, nossa, nossa, esse anime é tudo desmontado, aqui, aqui, esse daqui, nossa, nossa, quem gosta de fazer coleção, rapaziada, esse daqui, o da Iuna, é excelente, põe a mão assim, excelente pra fazer, é, é, como fala, é, coleção, esse aqui a gente não vai jogar lá no chão, porque a gente vai comer depois, vamos pro próximo chocolate? Fogo! Morta, morta! Dentro, rapaziada, tem um outro bichinho, outro bichinho, que bichinho é isso, vamos ver, um gatinho, um neco, um gato, e agora, vamos pro, chocolates, chocolates tradicionais, é, rapaziada, a Iuna abre o negro, e a Iuna abre o branco, vamos ver, depois a gente, vamos comer tudo isso aqui, rapaziada, que isso aqui não é nada desperdiçado, porque esse daqui, nossa, já jogou o bagulho lá perto, vamos, vamos, assim são, e, esse aqui, eu vou, eu vou abrir ele, vou mostrar pra vocês, eu acho que, só abre, só pra tirar, só um pouquinho aí, rapaziada, ele é assim, eles são, tabletezinho, assim, e a Iuna vai provar um, tá aí, pode abrir o meu, nossa, da meu, tá tudo derretido já, com esse calorzão que tá fazendo, nossa, muito bonito, bonito, não dá nem pra falar, né, prova, meu, meu, opa, boa, vamos provar isso aqui também, eu, eu vou falar porque elas, é futsu chocolate, né, mas é bom, bom, é, tem sabor de chocolate, e o outro tem sabor de chocolate branco, bom, rapaziada, bom, rapaziada, esse vídeo eu deixo por aqui, espero que vocês gostaram, hoje foi dia de doces e chocolate pra vocês, espero que vocês gostem, rapaziada, aqueles que não são inscritos, vai lá, se inscreve no nosso canal, a gente vai agradecer, tá caramba, vem fazer parte dessa família, que é a minha, que é a sua, junto, rapaziada, vamos, e deixa a gente também, mostra a atividade pra gente, o que a gente tem que fazer, o que não vamos fazer, eu tô com essas duas, são de pra cima e pra baixo, a gente vai curtindo, e divertindo, e a gente leva a felicidade, pra sua casa, porque, ó, a gente tem, a gente compramos doce, pros parques, saem pra todo lado, e hoje foi o vídeo dos doces, japonês e americano, rapaziada, aqueles que gostaram, deixa aquele like pra nós, deixa aquele, aí não se esqueça do sininho, notificações, pra vocês não perder os próximos vídeos, e também, não se esqueçam, de compartilhar, pra outras pessoas também, poderem ver, esse trabalho bonito, nós estamos fazendo aqui no Japão, e a gente não tem maldade, rapaziada, a gente sempre estamos juntos, é, eu conto com vocês, tá bom, e não se esqueça, se inscreve no nosso canal, faz a gente crescer, deixa a gente lá em cima, como os grandes youtubers, que é o seu sonho nosso, de nós também, estar lá em cima, lá no topo, beleza? Um forte abraço pra todo mundo, fica com Deus, com o senhor lá de cima, proteja cada um de vocês, do outro ladinho da telinha, fica com Deus, um forte abraço do Marcelão, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri